A mensagem é uma batida gostosa e ainda vem com uma mensagem e uma letra que fala de romantismo, fala de sofrência, fala de uma maneira de gerir, de coisas que eu não poderei nem falar na fala na rede, mas eu vou me entender, eu vou me entender, eu vou me dizer isso aí, o candidato está sendo aceito. Vamos lá então, vamos, mais uma apresentação na nossa conexão cultural, Luan do Piseiro. Vamos, mais uma apresentação na nossa conexão cultural, Luan do Piseiro. Vamos, mais uma apresentação na nossa conexão cultural, Luan do Piseiro. Vamos, mais uma apresentação cultural, Luan do Piseiro. Vamos, mais uma apresentação cultural, Luan do Piseiro. Vamos, mais uma apresentação cultural, Luan do Piseiro. Sabe que sou bem como isso é que passa Mas o galarim não manda pensar É o mundo da localização Hoje não vai ter pressa O que é nosso lugar na cidade É uma brigada no mundo Porque eu sou o selicema do ferido 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 E a minha casa sem vi que a coisa temido E a minha casa sem vi que a coisa temido É que me dá pra ser barulhado E ser interminável E a grandeensa que somos opções de doingday E a casa é São Paulo E bacon Muito bom